Tira! Não vale, não vale! Não vale, não vale! Tira! Tira! Não! Vai, vai! Tira! 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 Tá bom, tá bom, hein? Tá bom, parabéns! Pessoal marcando presença aí, todo mundo dando tchau aí! Oh, vocês também dando tchau aí pra marcar presença! Tchau! Aí o fumódromo, né? Eu sou de rica! Eu sou de rica! Obrigada! Aí eu fiz assim! Uh uh uh! Eu sou de rica! Eu sou de rica!